Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, mano, é a terra desse nome, é a terra desse nome, é a terra desse nome, é a terra desse nome. A terra desse nome, é essa. A CIDADE NOVA 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 Amigo. 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 Amém. 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 Parabéns a turma, camaradas, que integrarão a lista de candidatos a deputados na Círculo 24. Esse é o sinal de união, esse é o sinal de coesão, esse é o sinal de comandante. Dia 24 de junho, vamos fazer pleno, vamos fazer todos os três candidatos na Círculo 24. Mas, o nosso está esse o apoio ao sinal da Círculo 24. Eu deus 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 deus, meu bandiro, meu soberano, Basená, Cachéu, Neibu Seren, Nubu Missau, Zé Ligulama, o único grande de nós que o povo de criança está preparado para entregar a igreja sem melhoria qualificada. E portanto, a partir do momento, em direção de pendi só de nós, em direção de pendi só de nós, é nós que temos lá tomar uma mão do povo, é nós que temos lá lembrando o povo que o dia 4 não quer ter uma tunicidade, que quer ser uma conselha, uma vitória, que quer em Jesus, que quer em Pernambuco, que quer em Pernambuco, que quer em Pernambuco, que quer em Pernambuco. Obrigado, dia 11, não continue a trabalho, se tem dia 2, não é um sete junho de dia 3, Mas dia 4, não é o banco, não é o é o trabalho, não é o que você tem com ela, você tem 20 anos que nós temos aqui, uma. Agora aqui está lá, o contado e publicado, na tua fotografia, você tem o nome inicial, todo o tempo que você tem lá. Nogue isto de PIS. Vivaotei Interorancá. Viva! Vivaotei Interorancá. Viva! Viva. Viva Obrido 24. Viva! 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 Obrigado irmão! Obrigado, meu irmão. 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 Não passar diante, para que não canto a proteção. O momento que o homem tem que ser bem, uma vida maior do que o homem é um dos mais altos O homem tem que ser mal menos um dos mais altos O homem tem que ser mal A gente tem que ser mal Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A última, protocolos de partindo gostei, parabéns, assinamento gostei, parabéns. Menos de início, dirigentes, esquem partidos. O canal do Parque de Vista do Rio de Janeiro e Bássima de Marela e Bássima. E aí A CIDADE NOVA E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vai, não vai.